Fala pessoal, ótima segunda-feira, estou de volta com mais ofertas para vocês. E é claro que você está pronto para comprar o seu carro, é agora. Mas antes, recadinho do pessoal da NTW. Fala comigo. Fala empresário, sou Carlos da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial. Uma contabilidade focada na gestão do seu negócio. Se você tem o sonho de abrir uma empresa, ter um crescimento exponencial no ramo do empreendedorismo, entre em contato conosco. Nosso WhatsApp é 988443896. Nosso fixo 3892676. Estamos ali no centro, Rua Peçanha, 848 Loja 6. Conte com a NTW Contabilidade e Gestão Empresarial para alcançar o seu sucesso. Está aí, NTW Constituição. Vamos lá, show de ofertas. Uai Brasil, uma loja completa em variedades com artigos para decoração, utilidades para a sua casa, taças, aparelhos de jantar e toda a linha de plástico. Aqui o atendimento é personalizado. Afinal, ninguém tem tanta variedade com preço tão baixo. Avenida Getúlio Vargas, 835 Centro Teófilo Otoni. Telefone 333522 1074. GV Borracha, tudo para a sua indústria, seu lar, sua obra, posto e borracharia. Correias industriais e automotivas. Mangueira para jardim, de sucção, de borracha e alta pressão. Equipamentos de segurança ETI e tudo que sua obra precisa. GV Borracha, Afonso Pena 3662 Centro Valadares. Telefone 3221 7501. Mais ofertas para vocês. Eu falo da carrinha e veículos. Vamos lá. Olha o primeiro carro que eu tenho, tá aí. É um Versa 2017, top de linha. Condições, 48% de entrada. E dividimos até 59 vezes de R$ 498. Novíssimo Fiat Uno. Tá no vídeo para você. 2016 completa a oportunidade por apenas R$ 32.800. Agora eu tenho um Etios. Olha aí. Etios 2016, carro imperdível por apenas R$ 38.900. Space Cross. Tá no vídeo para você. 2012 completa. Novíssima por apenas R$ 38.900. Agora eu tenho um Compass. Ele é 2014. Isso mesmo. Novíssimo. Por apenas R$ 59.400. Promoção do dia, tá bom? Agora eu tenho um Sportage. Tá no vídeo para você. Único dono. Desconto se for à vista aqui na loja. Tá bom? E atenção. Olha, a carrega e veículos este mês está com descontos especiais de até 26% para toda a linha Zero Quilombo. Então, para produtor rural ou aquele que tem CNPJ, beleza? Liga agora para obter mais informações. Código de L33, o telefone é 3271565 ou 999871841. TV Car Negócio, pra gente é coisa muito séria. Vamos lá. Segue com as ofertas. União Tecnodiesel, serviço de regulagem, bombas e injetoras, bicos e centrais eletrônicas para veículos a diesel de médio e grande porte, mapeamento com ganho de potência do motor e mais economia, rastreamento e correção do chicote do sistema eletrônico, retífica de motores, serviço autorizado Bosch e turbinas Master Power. Rua Francisco Caetano Pimentel, Valadares. 32780899. E o show de ofertas não param, eu estou na atual Volkswagen, eu e ela, Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo, e com você, Kennedy? Jóia, Cláudia. Tem promoção para cima em novos, revisados e garantidos pela própria atual, né, Cláudia? Exatamente. O primeiro carro que eu tenho aqui é Tucson. Tucson 1314 Extraordinária. Olha este carro todo completo. Pedindo quanto dele hoje, Cláudia? Pedido é aqui, Kennedy. Preço a combinar? A combinar, só na atual. Próximo carro que eu tenho ali é um Gol. Gol 0.61919, pouco rodado, carro com garantia de fábrica, só aqui na atual. Preço também é combinar? A combinar, aquele preço. Você vai ter que ligar para saber informações, tá? Muito bem, agora eu tenho um segundo Gol, esse é branco. É um Gol branco 1818, pouco rodado, com garantia atual veículo. Qual a pedida para ele hoje? Carro a partir de R$ 36.900. R$ 36.900. Agora eu tenho um Up. R$ 14.15, também pouco rodado. Muito bem, qual a pedida? Com garantia atual veículo, R$ 34.900. R$ 34.900. Agora a oportunidade, esse Virtus aí está novo, hein? Esse Virtus com 6 mil quilômetros rodado, carro com garantia da fábrica. R$ 19.000. R$ 19.000. E o preço é a combinar? A combinar. Então tá certo. Olha, gente, você vai ligar para a Cláudia agora, neste momento, vai falar com ela pelos telefones. O da loja, o código diário é R$ 33. R$ 21.01. R$ 8.000. Agora tem o celular WhatsApp, que é direto com ela. R$ 9.9191. R$ 16.12. Aproveite a oportunidade que agora. Cláudia, é com você. Atual veículos, vem para cá. Aqui é o lugar. Seu semi novo com garantia. É isso aí, Cláudia. Vamos lá, segue com as ofertas. GV Auto Peças. Tudo que você procura em peças e acessórios para o seu carro, você encontra aqui, pelo menor preço da região. Para-choque, faróis, amortecedores, kit de embreagem, toda a linha de suspensão, freios e injeção. GV Auto Peças. Teleentregas. 3, 2, 7, 7, 8, 6, 0, 0. Mais ofertas para vocês. Eu falo da Yamaha Mil Motos. Eu e N. Wesley, como é que vai? Tudo bom, Wesley? Tudo bom, Kenny? Bem, graças a Deus e você. Oferta, bem obrigado. Oferta as da linha 0km para você. Vai ter também plano de consórcio. Primeira moto que eu tenho é a 250. Hoje nós temos a Fazer, uma queridinha aí do pessoal. E aqui na loja se encontra também o Test Drive. Você que tem dúvida de escolher a sua marca, vem aqui e faça o seu Test Drive. Você vai ter direcionamento do que você vai comprar. E hoje a gente pode fazer lá, vista 18 mil. Isso, e se fizer o Test Drive, com certeza você compra, meu amigo. Aqui eu tenho a... Anel 125, aquele dia das meninas. Hoje dá para fazer ela à vista a 10 mil e 200. 10 mil e 200. Prestações aí a partir de quanto aí? Com só assim dela, hoje dá para sair aí uns 220. 220, baratinho demais. E por último, a queridinha 125, não é isso? Hoje é a queridinha das Auticola. Você que está tirando a sua primeira habilitação, você vai estar andando nela. Hoje dá para fazer ela à vista a 11 mil. 11 mil reais. Prestações aí a partir de... Ela é 198. 191 reais, é isso mesmo? É, 198. Barato demais. E amarra mil motos. Aqui sim você sai montado. Liga agora para eu ter mais informações com o meu amigo Wesley, que não é um safadão. Não é um safadão, não. 988-12667-6. Esse é o meu particular e o zap. E tem o da loja, que é 3212-4210. É isso aí. Obrigado você, Wesley. Valeu, moçada. Um abraço. Boa semana. Vamos lá, segue com as ofertas. Limpando a Tacarejo. A loja mais completa em produtos de higiene e limpeza profissional em bares, restaurantes ou residencial. Distribuidor exclusivo dos produtos Barbarex, Pinho Gel, Cloro, Lava Roupa Líquido e muito mais. Rua José Luiz Nogueira, 461 Mercado Municipal, Valandales. Está comigo? Eu estou com mais ofertas. Já é de onde eu falo da Renault, eu e ele. Bruno, como é que vai? Tudo bom? Bem, que é. Bom demais. Então vamos lá. A primeira oferta que eu tenho aí é um Jeep Compass. em 2019, Pinho. Com 19 mil com rodada, ele deu longitude. O carro está na promoção agora, Pinho, Pinho, Pinho. 99.900. 99.900 reais. Tem financiamento e aceita o seu carro usado da troca. A segunda oferta que eu tenho é uma Duster. Duster Expressão 2020, Pinho. Novinha, manual, carro impecável. Carro de 59.000, Pinho. 59.000 reais. À vista tem Chorumel ali, Zé e Bruno. Na hora. Não está certo. Vamos lá. O próximo carro que eu tenho é um HB20. HB20, é hatch ou sedã, hein? HB20 hatch, Kennedy. HB20. HB20, de 2018, tá? Com 28 mil quilômetros rodados. Esse carro está na promoção 39.600. Você está vendo os detalhes do carro aí. Muito bonito, por sinal. Seu carro usado vale como percentual de troca, sujeito à avaliação. Quarta oferta que eu tenho é um Renault. Logan. Logan. Expression 1.6, Kennedy. Com 15 mil quilômetros rodados. Carro impecável. Novinho. Carro de 49 mil, Kennedy. Show de bola. Vamos lá. A quinta e última oferta, né? Uma coisa bem inusitada. É uma moto. Essa aí é uma motocicleta que é um sonho de todo mundo, né, Kennedy? Essa é uma Harley-Davidson. Harley-Davidson 2014, com 34 mil quilômetros rodados. Esse também está na promoção. A tabela é 43.800. Nós vamos vender por 39.900. É impecável a moto. A Renault tem facilidade para você pagar? Tem financiamento? Tem consórcio também, meu? Tem consórcio. Eu tenho uma novidade. Nós estamos agora com aluguel de automóveis, tá, pessoal? Aluguel de automóveis, zero quilômetros, Renault, com emplacamento, IPVA, revisão, seguro, tudo incluso, sem entrada, tá? Olha só. Paga só a parcela e vai embora de carro zero alugado. Você pode ligar agora, o código de área da loja é 33, o telefone é o 3021-7990. Ou pode falar com o Bruno pelo celular, que é também o WhatsApp, que tem o código de área 31, é diferente daqui. É 31 e o número é? 9-8-7-5-4-0-8-0-7. Esse aqui é o Bruno, gente. Pode ligar que está à disposição. Obrigado. Obrigado a você pelas suas informações e sucesso. Um abraço. TVK, negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, segue com as ofertas. Tomás Acessórios tem sempre uma grande oferta pra você. Confira. Calotas, calotinhas e emblemas para todos os carros com 15% de desconto. Volantes modelo original a partir de R$ 180,00. Acento infantil só R$ 95,00. Cadeirinha de bebê R$ 200,00. Caixas amplificadas de 8 e 12 polegadas a partir de R$ 450,00. Rodas de liga leve qualquer modelo com 15% de desconto. E tem mais, gente. Dividimos tudo no cartão sem juros. Tomás Acessórios em Manhoaçu, Caratinga e Valadares. Vou aguardar por vocês. Fiquem todos com Deus. Mais ofertas pra vocês. Eu tô aqui na Ponte Veículos. Eu e ele, Alessandro, como é que vai? Tudo bom? Tudo bem, aqui no Tijóia. Graças a Deus. Vamos lá pras ofertas de hoje. Primeiro carro que eu tenho é o HB20. É o HB20 Comfort 2018. Completinho, querido. Carro muito novinho. Por apenas R$ 40.900. R$ 40.900. Tá bonito. Ano 2018. 2018. Muito novinho, tá? Show de bola. Vamos lá pra aquele Corolla ali agora. Corolla 2010 XEI manual. Carro também muito novinho. Por apenas R$ 37.500. É manual, né? Manual. R$ 37.500. R$ 2.010. R$ 2.010. Muito bem. Daqui eu tenho o quê? Um Gol? É um Gol Power 2006. Completinho. Motor 1.6. Carro muito novinho também. Por apenas R$ 17.900. R$ 17.900. R$ 2.006. Aqui eu tenho um Aircross. É um Aircross 2012. Completo, querido. Por apenas R$ 29.500. R$ 29.500. O custo-benefício é tanto pro carro desse, hein? Uma tecnologia... Muito avançada. Fantástico. O que que você faz? Vai ligar agora, Paulessandro. O código diário é 33... 3278-1280. Ou pelo telefone WhatsApp, né? 888-68-6426. É isso aí. Muito obrigado você. Sucesso, tá? Vamos lá. Segue com as ofertas. Vidraceiro do Norte. 50 anos dedicados ao leste mineiro. Credibilidade e tradição não se conquista da noite pro dia. Vidraceiro do Norte. Em Vidros, o porte. 50 anos de história. Final do programa TVK. Estarei de volta amanhã, a partir das 19h30, trazendo mais ofertas pra vocês. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Beijo carinhoso, ótima noite e até amanhã. Até amanhã.